Hoje nós iremos falar de uma fragrância que eu considero um dos perfumes mais versáteis, um dos perfumes mais perfeitos, um dos perfumes mais redondos da perfumaria. Só que na verdade eu trouxe um inspirado nele, um perfume contratipo que tem muita qualidade, é muito parecido também e para você que gosta do Versace Pour Homme, esse daqui é uma excelente opção, não vou dizer para substituir, mas é um perfume que se você gosta de um, com certeza vai gostar do outro também. Estou falando desse cara que é o Versace Pour Homme da casa In The Box. Eu vou até aproximar um pouco mais a câmera aqui, para vocês verem melhor. Para quem não conhece ainda, a marca In The Box é uma marca de perfumes inspirados, eles têm também perfumes de linha própria, que trabalham com fragrâncias na concentração ou de parfum. Perfumes realmente muito bons, que entregam excelente qualidade. Você vai saber tudo sobre esse perfume nesse vídeo, então sem mais delongas, roda a vinha e até aí para a parada. Se você ama andar de 12 e quer todos os dias conhecer novas dicas sobre perfumes importados e nacionais, comece curtindo esse vídeo, compartilhe nas suas redes sociais, sociais, se inscreva no meu canal e ative o sininho de notificações. Me segue também no Facebook e no Instagram. E participe do nosso grupo exclusivo do canal, o grupo do aplicativo Telegram. Vamos começar esse vídeo do jeito que vocês gostam, né? Borrifando essa fragrância aqui. Vamos lá então. Vou mandar aqui por dentro e aqui, ó. E aqui para a gente poder sentir também. Vamos lá. Ah, galera. Uau, uau. Gente, o cheiro deste perfume é simplesmente maravilhoso. E não é de hoje, galera, é que eu estou falando do Versus Pro Home da In The Box. É um perfume que eu já mencionei em diversos vídeos, mas decidi trazer para vocês uma resenha completa dele. Porque é um perfume que merece resenha. Nesse vídeo aqui eu vou falar sobre as notas, vou falar também de ocasiões e da performance desse perfume. Então é um guia completo para você que está em dúvida e quer saber mais sobre essa fragrância. Vamos dizer assim, poder conhecer esse perfume, por mais que você não esteja sentindo cheiro, entender o máximo sobre ele para te ajudar a comprar. Vale a pena dizer também que o perfume original, o Versace Pro Home, é muito parecido. Essa é uma fragrância contratipo, é uma inspiração, tem muita similaridade, a In The Box mandou super bem. E você acha o perfume Versace Pro Home também em diversas lojas. Então vale a pena você conhecer o original. Se você gostar do original, com certeza você vai gostar desse perfume inspirado também, porque a qualidade aqui é muito boa. Vale a pena dizer também que não são todos os perfumes que são bons para comprar no escuro. Tem fragrâncias que são mais desafiadoras. Esse daqui é um perfume que facilmente agrada. É um perfume que para comprar no escuro, vamos dizer assim, para comprar no blind, tem um alto índice de agradabilidade. Então se você está pensando em arriscar no escuro, bom, nunca é bom, né? Sempre é bom conhecer pelo menos o mínimo ali da fragrância, algo parecido. Mas caso você esteja pensando em arriscar, esse perfume aqui é um que oferece baixo risco de dar errado, beleza? Vamos lá então pessoal, quero começar aqui primeiramente falando que essa embalagem não é uma embalagem atual da In The Box, tá? Já tem novas embalagens, eu não sei ao certo se esse perfume aqui já trocou de embalagem, mas existem já novas embalagens da In The Box, ok? Esse daqui então é a embalagem antiga, porém o líquido do perfume é o mesmo. Eu borrifei aqui no meu casaco, só que eu já estava com outro perfume aqui, então virou uma bagunça, né? Eu vou borrifar aqui na fita olfativa porque eu já tenho perfume também nas minhas mãos, para a gente poder ir sentindo e vamos falar então sobre as notas deste perfume. Essa fragrância pessoal abre com uma nota muito intensa aqui de limão, limão siciliano, muito presente. É um perfume predominantemente cítrico, com a principal nota aqui dessa abertura sendo limão, bergamota, as principais, perdão, sendo limão siciliano, bergamota e flor de laranjeira, tá? Flor de laranjeira é muito presente aqui e essa abertura cítrica, ela é muito característica, é muito conhecida por nós, né? Que, vamos dizer assim, pela galera que curte perfumaria. O Versace Pro Romy é um perfume que vende muito bem, é uma fragrância conhecida. Não chega a ser um perfume extremamente popular, tipo One Million ou Two One Two, mas para quem gosta de perfumaria, conhece. Ele é um perfume que tem um alto índice, assim, de aceitação, tá? Para mim, na minha opinião, eu considero um dos melhores perfumes da minha coleção. E tem uma observação muito legal a falar sobre ele. O Versace Pro Romy é um perfume muito parecido com a Lure Homesport da casa Chanel, que eu considero também um dos melhores perfumes de todos os tempos. A diferença é que o Lure Homesport traz consigo a, vamos dizer, o acorde de aldeído, ou aldeídicos, que é um acorde, vamos dizer assim, que a Chanel trabalha quase que, não vou dizer com exclusividade, porque tem várias marcas que usam aldeídos em todo o mundo, mas o aldeído da Chanel é uma coisa que é deles, né? Então, a Lure Homesport tem uma característica dele, que são esses aldeídos. É um cheiro metalizado que remete um pouco a limpo esterilizado, tá? Coisas esterilizadas, limpas, metálicas. E ele tem também muito o acorde oceânico, o Lure Homesport, e na base baunilha. No Versace Pro Romy a gente tem um foco muito maior em notas cítricas, e a base com fava tonka. E temos também lavanda no Versace Pro Romy. Então, algumas diferenças, tá? Só que essa abertura é muito parecida. A diferença é que o Alure, ele tem laranja, aldeídos, oceânico e tonka. Aqui a gente tem bergamota, a gente tem lavanda, a flor de laranjeira tem também, e na base tonka e no Alure baunilha. São diferentes, mas são parecidos, tá? Quem gosta do Alure Sport vai gostar do Versace Pro Romy e vice-versa. São bem parecidos, apesar de ter uma construção olfativa diferente. Eles percorrem caminhos diferentes, mas chegam no fim muito parecido, ok? Aliás, isso é bem possível de ser feito na perfumaria. Você consegue chegar em caminhos parecidos, utilizando notas que não são as mesmas, ok? Vamos lá então. Então essa abertura muito cítrica é importante falar. Aqui, em relação ao Alure, fazendo esse comparativo, é um perfume bem mais voltado para algo mais cortante na abertura. O Alure é um pouco mais suave, um pouco mais macio. Aqui a gente tem uma abertura mais agressiva e eu considero até mais fresca também. A gente está falando aqui, estou falando como se fosse o original, mas essas características foram muito bem capturadas pela In The Box aqui. Então a gente tem uma similaridade muito boa. Quais são as diferenças agora do Da In The Box para o original? Olha, basicamente eu sinto mais detalhes no perfume original. Por exemplo, no original eu sinto vários tipos de notas e aqui a gente tem algo um pouco mais simples. Porém a intenção é a mesma. Então o contratipo é uma versão, vamos dizer, um pouco mais simplificada, com menos detalhes. No entanto, é muito boa e entrega uma similaridade bem legal para quem busca algo parecido também com o Versace Pro Rome. A similaridade é muito boa aqui, a ponto de você até confundir, colocando um de cada lado, dá para confundir qual é qual. Os dois são bem parecidos, beleza? Como eu falei para vocês, a gente tem nesse perfume aqui, aliás, não é lavanda não, é sálvia, tá? Acabei confundindo aqui com a lavanda. São parecidas, mas a sálvia é mais picante e mais verde. Então a gente tem uma sálvia muito aparente aqui, trazendo um lado mais aromático. Temos também aqui o Jacinto, nota de cedro, rosa e gerânio. Galera, o que eu queria destacar aqui é a nota de sal. Então a gente tem na abertura muito cítricos, muito frescor. Ao mesmo tempo a gente tem aqui um conforto muito grande que vem pelo Jacinto. A rosa traz um aspecto delicado e muito aconchegante nesse perfume. Inclusive a rosa é uma nota que é muito elogiada na perfumaria, dependendo da aplicação dela. Aqui é uma aplicação suave, que remete a pétalas de rosas. Principalmente as mulheres amam esse cheiro aqui. Esse perfume é mestre em elogios, galera, mestre em elogios, tá? Então aqui, sálvia, cedro, que é uma madeira fresca, uma madeira muito aceita, né? Também tem um toque de conforto, assim, de madeira cortada, madeira recém-cortada, né? De madeira de corte, assim, né? Que é aquele cheiro que fica no ar, muito gostoso. Tudo aqui muito bom. E a gente tem na base a nota de fava tonka extremamente presente. Fava tonka, almíscar e âmbar. Bom, a fava tonka aqui, galera, traz um aspecto, vamos dizer assim, de conforto e um lado amendoado e abaunilhado. Levemente adocicado. O âmbar reforça esse aspecto confortável na pele. Eu amo âmbar, tá? Pra mim, o âmbar, lavanda, eu gosto muito, gosto muito de almíscar, de ambroxan. Mas o âmbar tá ali pra mim na lista das notas que eu mais gosto de sentir. E aqui a gente tem um âmbar muito, muito bom. É um dos grandes responsáveis por esse perfume ser tão elogiado, ser tão confortável. Então aqui, resumindo, a gente tem cítricos, a gente tem toques florais e aromáticos e uma base ambarada com a fava tonka. É um perfume que tem frescor e tem sensualidade. Essa é a grande mágica de Versace Pro Romy, a grande mágica de Alure Homesport. E o porquê que esses perfumes são tão aceitos e, vamos dizer, agradam tanto o público brasileiro. Porque é um perfume que foi desenvolvido, apesar de não ser propostalmente, ele cai muito bem pro nosso clima. Pro Brasil, gente. Porque ele tem frescor, a gente precisa disso, considerando que o Brasil é um país que, pelo menos 80% do ano, ou 70, 80, é calor. Então a gente precisa de algo quente. É um perfume que você vai usar. Ao mesmo tempo, o brasileiro também gosta de usar perfumes que tragam sensualidade. Eu acho que todo mundo gosta, né? Mas, especificamente, o brasileiro curte fragrâncias mais intensas, mais adocicadas, mais amadeiradas. E também mais abaunilhadas, né? Mais intensas. Aqui a gente tem um perfume que combina os dois elementos. Ele tem um frescor cítrico fantástico, com uma sálvia, com um gerânio, com notas frescas e aromáticas. E ele tem uma base quente e sensual. E no Versace Pro Rome e também aqui no Versus, isso é muito bem equilibrado. Tem muita sensualidade e tem muito frescor, ok? É equilibrado. O equilíbrio faz com que esse perfume seja incrível, agora já falando de ocasiões, pra você usar até mesmo como assinatura. É um perfume que se encaixa muito bem em vários tipos de ocasiões. A gente tem isso na moda, a gente tem isso na perfumaria. Tem certas peças de roupa, ou até mesmo de moda, que se encaixam em vários tipos de momentos. Por exemplo, uma camiseta preta, igual eu tô aqui, ó. Eu tô usando essa camiseta com um blazer, mas eu poderia estar usando ela pra ir pra academia. E poderia usar também com jeans, ou até mesmo com uma calça de alfaiataria. Ou com uma jaqueta de couro. Então eu vou usar essa peça no verão, no inverno, em momento mais formal e também em momento mais informal. Certo? Camiseta preta. Um blazer, um jeans, esse daqui é um perfume que tem essa versatilidade. Você vai conseguir usar ele em diversos momentos. Pra academia tá super bem, porque ele tem frescor, né, e traz um pouco de sensualidade. Pro trabalho, é ótimo também, porque é um perfume que é confortável, é limpo. E não incomoda a pessoa que tá do seu lado, apesar de manter presença e te manter bem perfumado. E te dá uma, vamos dizer assim, uma sensação de pessoa que se cuida, pessoa que é vaidosa. Pra faculdade ele vai bem, pra escola, pra encontro ele vai bem, porque é um cheiro que tem um índice alto de agradabilidade. Então assim, vai com tudo. Balada, encontro, dia, noite, faculdade. É uma fragrância extremamente versátil. Eu só não recomendaria tanto ele assim pra balada, né. Se for balada à noite, em temperaturas amenas ou mais frias, eu acho que você pode usar outras coisas mais pesadas. Até mesmo a In The Box tem um Lorde Town, um Colossus, entre outros perfumes, um Cold Siuno. Aqui não, a gente tem uma fragrância com versatilidade, pra momentos assim, mais casuais, tá. Caso for algo muito formal, ou um casamento no caso, ou uma balada, tem outros perfumes que se enquadrariam mais. Aqui fica como um perfume de ocasião geral, pra você usar meio que quase com tudo assim, pro dia a dia, tá. Dá pra você utilizar pra um passeio no shopping, pra um encontro, dá. Mas também assim, não é o principal objetivo dele. O objetivo principal dele aqui é ser um perfume assinatura, versátil, pra você usar pro trabalho, dia, noite, pra tudo assim, tá. Não é extremamente sensual, não é extremamente potente, ele é equilibrado, fica ali no meio termo, beleza. Na questão de performance, mais um ponto muito positivo. Tanto o original Versace quanto esse, que tem excelente performance, em torno de 8, 9 horas na pele. Ele tá incrível, considerando que é um perfume que tem bastante frescor, projetando por volta de 2 horas de projeção moderada. Não é intimista, não é um perfume que fica rente, mas também não é uma bomba. É equilibrado na medida certa, beleza. A In The Box fez um excelente trabalho com esse perfume, quero mesmo recomendar pra vocês. E não esquece que no site talvez já esteja com uma embalagem nova, tá, mas é o mesmo cheiro, o mesmo perfume. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o like, compartilha, comenta e se inscreve aí, tá bom? Beijo e até a próxima, valeu!